Oi meninas, hoje a gente tá tipo jornal aqui, uma câmera aqui, outra ali, tudo bom? Bom, o assunto de hoje é um tema super pedido e eu acho que vai fazer o maior sucesso aqui no canal que é como que eu faço meu delineador de gatinho. É super fácil e eu acho que o principal mesmo que a gente aprende é treinando, praticando como qualquer outra maquiagem. E eu também erro, acontece de errar, apesar de fazer sempre, quase todos os dias, mas é a prática, viu gente? Encerrou, passou o removedor e acabou. Bom, então vamos lá, deixa eu só prender o meu cabelo um pouquinho pra não me atrapalhar. Bom, eu já tinha falado pra vocês, tá bom meu cabelo? Eu já tinha falado pra vocês que eu sou apaixonada por esse delineador. Eu mostro os produtos pra você ou pra ela? Melhor aqui. Tá. Aqui? Eu sou apaixonada por esse delineador do Tom Ford, tá? Que a gente não acha aqui no Brasil, geralmente eu compro fora. E eu gosto de usar também o Fluidline da MAC, que é esse potinho, que é o delineador em gel. Eu acho que, eu acho não, eu vou fazer com o delineador em gel, com o Fluidline, porque a maioria das pessoas tem, e tem outras marcas similares também, farmácia, então eu acho que vai ser mais fácil, tá? Eu vou usar esse pincel da Sephora, que ele é tortinho na ponta e é fininho. É o pincel fininho. Bom, vamos lá. Então eu vou pegar um pouquinho de produto e eu tento deixar o pincel bem chapadinho assim, ó, pra na hora que eu for colocar. Bom, primeira coisa que eu faço é traçar um risco daqui até a ponta da sobrancelha. Assim, ó. Tá, fiz o risco. Aí eu faço do lado de cá. Agora, ó, mas ele ficou... Mais pra baixo. Mas eu vou fazer esse aqui mais pra baixo que o outro eu fiz um pouquinho. Então agora eu vou pegar essa ponta e trazer ele aqui, ó. E vou até o início. Aí a pontinha, tá vendo que ela tá bem grosseira? Aí a pontinha a gente vem, passa mais um pouquinho de produto, deixa a ponta bem fininha. Nossa, parece que eu tô cansada. E vai arrumando, ó. Isso serve, gente, também pra quem quer fazer mais fino. Eu gosto mais grosso, porque eu acho que aparece mais, tá? Agora do outro lado eu faço a mesma coisa. Vou passar mais produto. Deixar a ponta bem chanfradinha. E vou puxar daqui, ó. E venho preenchendo. Agora a mesma coisa pra arrumar a pontinha. Aí eu vejo como que tá do outro lado. Que agora a gente tem que meio que igualar, né? Então, ó, eu acho que esse tá bem levantadinho. Eu vou tentar fazer a ponta desse aqui bem pra cima. Ó. Então, eu faço aqui. Pronto. Ah, ficou bem gatinho. E agora eu vou, como eu quero bem preto, eu pego e passo uma segunda camada. Ó. Pra ficar pretão. Ó. Ó, aqui. Como ficou. E ele, assim, vocês podem perceber que ele tá mais grossinho. Mas se eu quiser, eu posso dar mais uma afinadinha nessa ponta. Bom, é isso. Aí agora eu vou passar um rímel. Uma coisa que eu adoro, que muita gente não gosta, mas eu amo, eu acho que faz total efeito, é passar o primer antes. Eu uso esse da Lancome, eu uso ele há anos, eu amo. Então, eu passo o primer primeiro. Ah, gente, e eu tava com uma sombrinha perolada por baixo, porque eu gosto de passar, até quando, às vezes, é uma sombra mais escura. Porque eu acho que, se a gente passa o delineador, eu prefiro passar antes, porque eu acho que depois eu perco o formato do delineador, entendeu? Então, eu prefiro passar depois. Eu só passo a clara antes, igual eu tava, e na hora de colocar a escura, eu vou vindo por cima. Eu vou colocar um pouquinho pra vocês verem também. Aí eu vou colocar o rímel. Esse rímel eu ganhei, essa máscara. É de uma marca que chama Physicians Formula. É muito top. Um dia eu encontrei com a Vick, ela falou que é uma marca japonesa. Eu quero comprar quando eu for pra Nova York, de novo. Rímelzinho. Mil camadas, né? Faz total diferença. E embaixo também faz muita diferença passar o rímel. Ó, gostaram do delineador? Agora, o que que eu posso fazer também, quem gosta de um côncavo um pouquinho marcado, eu vou pegar um marrom, aquele marrom clássico mesmo, da MAC. Tcharam, tcharam. Tá? E molho um pouquinho, molho não. Passo o pincel na sombra e venho aqui, bem aonde a gente dobra o olho, com o olho aberto mesmo e passo um pouquinho, ó. Bem de leve. Mesma coisa do outro lado. Que lhe dá uma... um contorno pro olho. Fica com o olhar mais expressivo, sem ficar com a maquiagem pesada. E realça até mesmo o delineador. Esse não tem ordem, poderia ter passado ele antes do rímel, tá? Que às vezes o rímel não seca. Eu passo até um pouco pra fora, assim. E sempre até a pontinha de onde eu... o limite é a pontinha, mas depois só com o restinho que a gente passa pra fora. Aí viu como muda? E assim, quantos minutos foram? Dez. Em dez minutinhos a gente faz o delineado e tá prontas. Pra sair, dá pra ir numa balada, num jantar. Eu que uso muito esse tipo de maquiagem pra fazer foto no dia a dia. Que eu acho que a gente tá bem arrumada. É uma maquiagem super tendência, que não sai de moda e que a gente fica linda. Bem gatinha. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham aprendido a fazer o delineador que vocês tanto pedem. E a gente vai fazer fotos hoje pro blog. Então eu vou aproveitar e vou gravar um outro vídeo com um assunto que é super pedido por aqui também. Aliás, por aqui é novidade, né? Mas que no blog sempre pedem. Pedem dicas por e-mail. E no Instagram estão sempre pedindo. Então vocês vão conferir que o assunto é esse no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, lindas.